Todas as vezes que ela sai Eu fico acordando à noite Parece que o tempo estica mais Ou então sou eu que já estou Doido na cama a pensar em ti E o Instagram afinal tem fim Vejo o teu story em rir Playmas que eu estou contigo Lanças o vai e vem Em que me levas? Fico sem saber se queres Uma relação ou uma situação Estou preso no teu vai e vem Em que me levas? Vejo o teu nome em todo o lado Já nem te tiro da cabeça Deixaste o meu peito desarrumado Mas nem te lembras de certeza Em todas as caras procuro por ti E é tão incerto saber se é o fim Já não sei por onde vais Mas queria estar contigo Lanças o vai e vem Em que me levas? Fico sem saber se queres Uma relação ou uma situação Estou preso no teu vai e vem Em que me levas? Em que me levas? Desgastas-me tão devagar Sinto-me a ficar sem ar no fundo Prometo o meu ponto final Porque é tão difícil quando tu Lanças o vai e vem? Em que me levas? Em que me levas? Fico sem saber se queres Uma relação ou uma situação Estou preso no teu vai e vem Em que me levas? Lanças o vai e vem Em que me levas? Fico sem saber se queres Uma relação ou uma situação Estou preso no teu vai e vem Em que me levas?